Salute El Filô está ao vivo em frente ao Hotel Copacabana, onde estava o ator Sidney Sampaio. Ele tem as informações fresquinhas pra gente aqui do Fofocalizando. Salute El Filô, boa tarde pra você, seja bem-vindo. Conta mais, já se sabe o que teria provocado todo este estrago, este surto do ator? Boa tarde Kalina, boa tarde a Cris, a minha querida Isabelle aqui do Rio de Janeiro, a todos do Fofocalizando. É o seguinte, Kalina, ainda não se sabe o que provocou tudo isso que acontecia com o ator Sidney Sampaio. Nós estamos no local exato onde aconteceu essa queda, a gente vai passear com a câmera aqui. Estamos em frente a esse hotel que fica na região central aqui de Copacabana, região turística, todo mundo conhece Copacabana aqui do Rio de Janeiro. E dessa sacada é que o ator caiu, que tem aquela imagem inclusive aí da câmera de segurança que mostra os bombeiros aqui e ele cai naquele momento. Neste momento da queda, ele já estava no primeiro andar. Como a Kalina antecipou aqui, aconteceu o seguinte, ele estava no andar, quinto andar, né, daqui do hotel. Tem uma senhora aqui, depois quer falar com a gente, mas a gente está ao vivo aqui. Ele estava no quinto andar desse hotel, mas ele desceu, né, informações preliminares, dão conta de que ele quebrou a janela do banheiro do quarto dele e desceu pelo vão do hotel, pelas sacadas, né, pelas soleiras ali dos banheiros até parar no primeiro andar. Quando ele chegou no primeiro andar, ele invadiu um quarto, né, que é a fachada que está aqui, ele invadiu um quarto, essa fachada da frente aqui, esses quartos aqui de baixo, e ele então saltou, né, despencou. Neste momento os bombeiros já estavam aqui, porque como a Kalina adiantou, é, houve barulhos, né, ele quebrou muitas coisas dentro do quarto, quebrou a janela do próprio banheiro, né, tinham vidros ali estilhaçados, é, o quarto estava com bastante danos ali, é, materiais. E nesse quebra-quebra, as pessoas acionaram, então, a polícia e o corpo de bombeiros que chegaram, então, por isso que naquele momento que ele se joga, os bombeiros já estavam por aqui, porque já tinha informação de que ele tinha vindo parar, né, não se sabe como ainda, Kalina, como ele veio parar lá do quinto andar até o primeiro andar. E a polícia civil, só para atualizar, já periciou aqui o local, todo o hotel, né, e está investigando esse caso e ouvindo testemunhas. Kalina, eu volto contigo aí. Obrigada, Saluteel, qualquer coisa volta a te chamar, valeu pelas informações. Bom, Cris, assim que ele caiu, a gente viu ali que tinham os agentes do corpo de bombeiro, fizeram o resgate, dá para ver pelas imagens que ele está consciente, ele está acordado, ele teve duas fraturas leves, não precisa passar por cirurgia e está internado no Hospital Municipal Miguel Couto, em observação. A gente sabe a lógica e com a investigação da polícia civil, depoimento do próprio ator, a gente vai saber melhor o que aconteceu, porque tudo ainda é um mistério, né.